Olá a todas e todos, nós estamos aqui na frente da sede da prefeitura, no movimento aqui em defesa da vida, na greve sanitária dos profissionais da educação. Um grande ato, mais de 90 dias de greve, e os profissionais da educação, comunidade escolar, tem pais, tem mães aqui de alunos também, nesse grande ato que estará aqui em frente à prefeitura e depois caminhará até o MASP, num grande ato também na Avenida Paulista, pressionando a prefeitura, pressionando aqui o prefeito exercício, Ricardo Nunes, para que negocie com as entidades sindicais representativas dos profissionais da educação. Há muitas pessoas morrendo, muitos profissionais da educação morrendo, e os profissionais estão exigindo o fechamento das escolas agora para essa greve sanitária, uma greve em defesa da vida. E eu estou aqui agora com o João Gabriel, que é diretor do Sindicep, o sindicato combativo, que está aqui também nesse movimento com os trabalhadores. Eu gostaria de ver com o João, como está a negociação aí com o governo, a pauta com o governo das reivindicações dos servidores, João. Bom, Celso, e todos que estão nos assistindo agora, o governo segue extremamente intransigente. A gente sabe que não é só aqui na negociação da educação, já há 93 dias em greve, o Sindicep e demais sindicatos da educação seguem buscando uma negociação. E a nossa perspectiva é a construção de um pacto pela vida. Não é possível, num momento em que milhares e milhares de brasileiros perdem sua vida, na maior crise sanitária, graças à irresponsabilidade dos governos, como o Bolsonaro, que não garante vacina para os brasileiros, nós estamos perdendo familiares, crianças, estamos perdendo profissionais da educação, professores, quadro de apoio. E a greve pela vida, ela está aqui para dizer que a vida não é negociável. A gente tem uma pauta, estamos abertos para negociar. O que nós queremos é o retorno seguro, para que haja condições de ensino nesse momento. Por isso, o ensino remoto precisa ser viabilizado com a distribuição dos equipamentos, dos tablets. É preciso garantia de segurança alimentar para a população. Por isso, o movimento também enfrenta a questão relacionada ao auxílio emergencial. A gente coloca isso em todas as nossas palavras de ordem, porque temos essa compreensão que nós estamos vivendo, junto com a pandemia, uma grande e grave crise social. Então, nesse cenário, não é possível que esse governo permaneça intransigente. A gente sabe que o Covas está afastado, o prefeito está afastado por razões de saúde. Quem responde é o prefeito Ricardo Nunes, em exercício. E ele precisa dialogar com a população. Nós acompanhamos, Celso, eu acredito que você já deve ter noticiado isso, um número imenso de escolas, mais de 400 escolas, desde a retomada, tiveram surtos de Covid. E até o presente momento não é um protocolo possível que uma escola que tem 5, 10, 15 contaminados, permaneça aberta, como se nada tivesse acontecido. Então, a gente está aqui para lembrar, lembrar dos mortos, lembrar dessas vidas que se perderam, nossos colegas, que nós não vamos recuperar. E nós vamos permanecer firme nessa greve, até que a gente consiga conquistar uma negociação. E a gente agradece a todos que puderem compartilhar as ações, acessem a página do Sindicep, participem das ações virtuais, divulguem nossas ações de rua, para que a gente possa pressionar o governo municipal e atingir um processo de negociação. Obrigado, João Gabriel. Como disse o João Gabriel aqui, de fato, essa greve é uma greve diferente, é uma greve em defesa da vida, é uma greve sanitária, é diferente das outras que pedem aumento do salário, reposição salarial. Essa não, essa é para garantir a vida, a existência das pessoas, porque são mais de 200 profissionais da educação, pais, mães, que perderam seus, que morreram em função da Covid-19 e em função das escolas abertas aqui na cidade de São Paulo. Então, é por isso também que os profissionais da educação estão aqui agora fazendo esse ato, lembrando cada uma e cada uma dessas pessoas que morreram, né, aqui lutando pela educação pública na cidade de São Paulo. E como a gente está exigindo do prefeito Bruno Covas e do prefeito em exercício, Ricardo Nunes, é a negociação, do diálogo aqui com as entidades sindicais, né, porque as escolas precisam, nesse momento, estarem fechadas com os equipamentos, com os tablets configurados nas nossas escolas, para que os alunos possam ter acesso, de fato, aqui, à educação da nossa cidade, nesse momento, que é o momento, é o pior momento da pandemia, é o momento de pico da pandemia aqui, e como diz o próprio secretário municipal de saúde, nós estamos à beira aqui de uma terceira onda, que vai matar, vai levar muito mais pessoas. Então, é de uma irresponsabilidade absoluta a permanência das escolas abertas, nesse momento, é inadmissível. E também, o que é muito importante, que a gente precisa denunciar aqui, é a forma autoritária, arbitrária, da Secretaria Municipal da Educação, que está enviando e-mails para as escolas, punindo, intimidando os profissionais da educação, que estão fazendo uma greve legítima, uma greve que é constitucional, há o direito constitucional à greve. Então, há muitas escolas, as dreses estão pressionando, com o processo administrativo, com o corte de ponto, corte do salário dos profissionais da educação, e é uma política nunca vista aqui na cidade de São Paulo, uma política rasteira, uma política covarde aqui com os profissionais da educação, que estão em luta, em defesa da vida. Então, isso é muito importante dizer, porque nós estamos acompanhando, tenho ido a algumas escolas, onde tem os surtos nas escolas, é impressionante, apesar dos surtos, apesar das mortes nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação, as diretorias regionais de ensino, algumas diretorias fazem questão de manter a escola aberta, para contaminar mais pessoas, para que mais pessoas também morram. É uma política irresponsável, essa é uma política genocida, que não pode se alinhar, nesse aspecto, essa política da Prefeitura de São Paulo aqui, se alinhar à política do Bolsonaro, uma política que nega o que está acontecendo, nega a ciência, e é isso que nós estamos vivenciando na cidade de São Paulo. São mais de 35 mil pessoas que perderam suas vidas, e na rede municipal aqui, professoras, professores, quadro gestor, o quadro de apoio, são mais de 200 pessoas que já morreram, por conta da pandemia, por conta da insistência, da abertura, manter as escolas abertas, nesse momento, o que é totalmente irresponsável. Então, por isso, esse movimento aqui, se une, os profissionais da educação, nesse movimento, para denunciar, e para cobrar também, do Prefeito de Exercício Ricardo Nunes, a abertura de um diálogo, porque não é possível, que com mais de 90 dias, a Prefeitura não tenha um canal de diálogo, para fazer a escuta dos profissionais da educação. Então, nossa luta é essa aqui, estamos solidários, acompanhando a luta, e exigindo, do Prefeito de Exercício Ricardo Nunes, abertura de negociação, com os profissionais da educação, e que também dê o comando para as Diretorias Regionais de Ensino, aqui, para a Secretaria Municipal de Educação, que não pressione, não intimide os nossos profissionais da educação, que estão no direito legítimo à greve, um direito constitucional, é isso que é importante. Então, seguiremos aqui, na luta com o movimento, e dessa caminhada, até a Avenida Paulista, no ato, do 13 de maio, também, para celebrar a luta, o fim, da opressão, do racismo, lutamos incessantemente, o racismo não acabou no nosso país, a libertação, a escravatura, nós temos 133 anos, da lei áurea, mas aqui, a escravidão ainda continua, quem morre com a pandemia, na cidade de São Paulo, são pretos e pardos, a grande maioria, então, há um racismo estrutural muito grande, e esse movimento aqui, se aliará com o movimento, que está na Avenida Paulista, e nós seguiremos para lá, em luta com os profissionais da educação, então, continuamos na luta aqui com vocês. O movimento é a gente deixar claro, para esse movimento.